E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupons de desconto da Shopping. Cupons de desconto se vocês aproveitarem aqui no site da Shopping. Vão ser vários cupons de desconto, não só de frete grátis, mas também de 100, 200 reais, pra vocês poderem economizar muito no aplicativo ou no site da Shopping. Vou estar falando então vários cupons, tutorial pra utilizar cupons no aplicativo e no site, e também vou estar falando algumas ofertas e promoções que estão rolando aqui no site. Então se você nunca fez compras na Shopping, ou faz e quer saber como conseguir vários cupons de desconto, vou estar falando tutorial nesse vídeo. E lembrem-se que os cupons que eu exemplificar aqui e todos os outros vão estar na descrição do vídeo. Tantos que eu falar, quanto os outros cupons, sempre vão estar na descrição do vídeo. Então acompanhe pela descrição o link pra acessar os cupons e as promoções aqui do site da Shopping. A Shopping é diferente dos outros sites, então compõe de uma forma diferente. Então segue o passo a passo caso você não saiba como utilizar, e se você sabe, não esquece de estar conferindo as promoções e de estar acompanhando os cupons na descrição do vídeo. Queria aproveitar pra falar que está rolando o Espaço Tecnologia aqui no site da Shopping, que são os melhores produtos de tecnologia com desconto. E tem cupons de frete grátis de R$50,00 off, R$150,00 off, R$200,00 off. Se você quer muitos cupons de desconto e promoções com produtos em destaque, as melhores ofertas, poder filtrar por categoria e aproveitar muito em várias categorias do site, o link na descrição do vídeo. Hoje eu queria começar dizendo que se você quer cupons de desconto não só na Shopping, mas de outros aplicativos, como AliExpress, Amazon, Casas Bahias, Ponto Frio, em nosso clube do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, e se você quer ter acesso a várias promoções na internet, em nosso clube do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente atualiza todos os dias vários cupons de desconto e promoções, e também vídeos que saem aqui no canal. Porque além da gente falar vídeos de cupons de desconto, a gente também fala como funciona as moedas da Shopping, como se pode conseguir moedas da Shopping, como conseguir vários descontos, e aproveitar muito com vários tutoriais de compras e ofertas que rolam na Shopping. Entra aí no YouTube do Telegram para aproveitar as ofertas da Shopping em tempo real, e também está acompanhando vários vídeos de várias lojas aqui do canal. Agora já desse resultado, vamos começar aqui que tem muita coisa para falar, e eu estou falando das ofertas e como pode pegar cupons de desconto direto aqui no site. Mas a primeira página que eu quero mostrar é a página de ofertas relâmpagos, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos que muita gente não sabe, e existe uma página com várias ofertas que atualizam de hora em hora. Então aqui tem o meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, atualiza várias ofertas para vocês aproveitarem. E você pode estar vendo aqui, por exemplo, das ofertas três horas, quais os produtos que vão estar disponíveis na oferta. Tem meia, receptor bluetooth, vários produtos para você estar acompanhando. Caso você queira comprar máscara, por exemplo, você pode estar vendo que às três horas ela vai estar na promoção, voltando aqui e está conferindo qual o preço do produto. Bem legal, então, estar conferindo aí as ofertas relâmpagos, e essa é a primeira dica que eu falo para vocês. Agora, antes dessa dica, vamos começar já para cupom de desconto aqui no site da Shopping, para a primeira página de cupons, que é a de presente de boas-vindas. Essa aqui é para os primeiros usuários, caso você nunca tenha feito uma compra na Shopping, tem como você conseguir cupom de 50% de desconto. O link para o cupom de 50% de desconto e de frete grátis, vai sempre estar sendo atualizado na descrição do vídeo. Porque a primeira regra para aproveitar dos cupons da Shopping e de diversas outras lojas, é clicando no link da descrição do vídeo. Porque o link ativa o cupom, também te dá acesso aos produtos elegíveis para esse cupom. Na verdade, você tem acesso aos cupons de 50% de desconto, frete grátis, e os produtos que estão elegíveis, como, por exemplo, de eletrônicos, moda, estilo de vida, enfim, os produtos elegíveis para utilizar com o cupom, clica no link da descrição do vídeo para estar aproveitando muito. Então, essa é a primeira regra, está clicando no link da descrição do vídeo, vai estar aí os vários cupons, todos que eu falar aqui e muitos outros cupons da Shopping, vão estar na descrição do vídeo. Então, clica aí para poder aproveitar. Aqui você pode ver o cupom de frete grátis 50%, para poder estar conseguindo esses cupons, só você está clicando aqui em eu quero, e clique aqui para estar adicionando na sua carteira esses dois cupons, 50% off e o de frete grátis. Como que funciona isso? Você vai clicar em eu quero, vai estar falando para você baixar o aplicativo no Google Play ou na Apple Store, caso você já tenha o aplicativo, vai estar abrindo o aplicativo na sua conta, para você estar adicionando esses dois cupons à sua carteira, e estar aproveitando muitas promoções. E aqui embaixo você pode ter acesso aos produtos que estão disponíveis e elegíveis para você utilizar o cupom. E também tem a parte de prêmios, que você consegue utilizando do aplicativo da Shopping. Eu já dei aqui esse primeiro cupom 1 para o próximo, e o cupom da liquidação 2 do 2, está rolando 4 milhões de cupons com frete grátis sem valor mínimo. Tem cupom de frete grátis, vários aqui, esse com sem valor mínimo, cupom de R$15,00 off, R$5,00 off, R$10,00 off, R$30,00 off, melhores ofertas e muitas outras promoções aqui no site da Shopping. Então clicando no link da descrição do vídeo, você consegue todos esses cupons. Frete grátis, R$15,00 desconto, R$5,00, são vários cupons mesmo. Pode também nessa parte estar acompanhando as melhores ofertas, os destaques do dia, pode estar filtrando por categoria, e vendo os cupons em lojas específicas. Então em algumas lojas que tem 20%, 6%, 8%, 10%, é muito cupom desconto mesmo, para aproveitar aqui no site da Shopping. Eu vou estar falando primeiro todas as páginas com cupom, e depois o tutorial para poder utilizar. Vamos então para a próxima página, que é a página de eletrônios com até 50% de desconto, e aqui já te dá direito a um cupom de frete grátis, em valor mínimo. Então, depende do que você compre, você consegue aqui o cupom de frete grátis. E resgatando agora, você consegue o cupom de R$30,00, óbvio, você clicar aqui em eu quero, vai estar te trazendo para a página que eu já mostrei para vocês, que é o da promoção, e você pode estar conferindo vários cupons aqui. Voltando então, pode ver os produtos em destaque da promoção, na categoria de eletrônicos, que você pode aproveitar com o cupom de frete grátis, sem valor mínimo. É bem legal estar correndo aqui, para economizar muito nesses produtos do site da Shopping. Vamos continuar então, para a próxima página, que é até 80% em produtos essenciais do dia a dia, com mais um cupom de frete grátis, sem valor mínimo, desse aqui outro de frete grátis, você consegue dois cupons de frete grátis, sem valor mínimo, resgatando nessa página, de 80% de desconto. Esse daqui tem os produtos em destaque, na categoria de essenciais do dia a dia, para você estar comprando no site da Shopping, e poder estar aproveitando com o cupom. Tem também cupom exclusivo de R$5,00 de desconto, para produtos dessa categoria, em que você pode estar comprando diversas coisas. E descendo aqui, tem também 80% de desconto, produtos de até R$1,99, produtos até R$10,00, até R$20,00, até 80% off. Então, tem vários produtos para estar aproveitando, mais os cupons para lojas específicas, da categoria de produtos essenciais. Todas essas lojas que vendem produtos essenciais do dia a dia, estão com vários cupons para aproveitar. E agora, a última página que eu vou mostrar para vocês, é a de cupons diários, que são vários cupons mesmo, em várias categorias. Então, é uma página que você sempre tem que estar ligado, para aproveitar dos cupons. Tem 50% off, cupom de frete grátis, frete grátis aqui vários, frete grátis para compras internacionais, R$5,00, R$10,00, R$30,00, R$15,00, e vários outros cupons, R$40,00 off. E pode ver que alguns cupons, eles estão esgotados. Então, as pessoas já utilizaram a maioria dos cupons, que eles estavam disponíveis aqui. Para não acontecer com você, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, e dá like nesse vídeo. E aqui a gente habitualiza vários vídeos de cupons de desconto tutorial, para você aproveitar de vários cupons de desconto na internet. Então, se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e dá like nesse vídeo. Vários vídeos que a gente posta aqui, tem cupons exclusivos, das primeiras pessoas que assistem. Então, não esquece de ativar as notificações, e comentar aí qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, e de quais lojas você quer vídeo de cupons de desconto. Então, curtindo aqui, tem vários cupons de aproveitamento, como vocês podem ver. Tem aqui das lojas específicas, como por exemplo, esse aqui da GQT. Se você quiser ele, é só clicar em eu quero, vai estar dando você logar, e você vai poder estar adicionando o cupom na sua carteira. Então, eu estou aqui logada, para mostrar para vocês como utilizo os cupons de desconto. Aqui tem os meus cupons da Shopping, já que eu tenho vários adicionados aqui. Para poder utilizar, vou selecionar algum produto, para estar colocando o cupom. Entrei na página dessa capinha aqui, por exemplo, vou estar selecionando algum celular, selecionando a variação do produto, vou vir aqui em comprar agora. E para estar adicionando o cupom de desconto, é só você vir aqui em cupom Shopping, insira ou selecione o código, vai estar aparecendo aqui os seus cupons, para você estar adicionando. Como você pode ver, são no aplicativo. Então, os cupons que são eleitos, para você pegar pelo aplicativo, só vão ser válidos, para você pegar por lá. Mas, como você já adicionou as coisas no seu carrinho, é só você abrir o seu aplicativo da Shopping, está clicando para adicionar o cupom, clicando em OK, e pronto, vai estar aproveitando todos os cupons da Shopping, de frete grátis e de vários descontos.